E aí galera, é o Lohan Games, né? É, Lohan Games, bora começar Quase moleque Passei Isso aqui é mito no parco, tá ligado? Moleque, eu sou mito no parco 1, 2 Ah 1, 10 Vai lá, primeiro aí Tá Aqui tá tão escuro Olha a alavanca Ah, não consigo subir Tá aí moleque, agora sim a gente consegue Tá, tu hackei o mapa Cadê? Eita Ah Ah Não 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 vai ser Não Eu quero ser puxado, caralho Não, 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 não É nisso que dá, velho Ah, eu esqueci que a gente tava gravando Aqui, né? Acho que é 41 Bora É 41 Ai, o que aconteceu? Ai, meu Deus Ai, não vai retirar, tá? Ai Olha, já Grava Nossa É, já era um mapa Falando Já era um mapa Vai logo, vai pro final do mapa Era, filha, dói Não tem o que tá passando Ele cansou, filho Ai, ai Vai, caralho O cantor Apaixonado Foi bom Acabou o vídeo Falou Inscreva o meu canal Tchau E ai E ai E ai Ai B Ai D A uo E ai E ai Um E ai E ai Dud 半